Olá, bonitas e bonitos! Tudo bem com vocês? Por aqui, tudo na santa paz de Cristo. Bonitas e bonitos, já vou começar esse vídeo, como sempre, agradecendo. Agradecendo sempre a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que está sempre por aqui. Gente, na nossa aulinha de hoje, dando continuidade aí à nossa playlist Galinha, vai estar aí na descrição desse trabalho, todos os trabalhos que a gente está fazendo aí no Motivo Galinha. Mas, antes de eu continuar, vou pedir pra você que ainda não está inscrito aqui no nosso canal. Se inscreva no canal, pois o nosso canal está sempre cheio de novidades. Curte, comenta, compartilha, pois assim você vai estar ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Gente, eu trabalhei aqui com essa argola no decorrer da nossa aula. Vai ter explicação pra você qual o tamanho. Vamos precisar, né? Na extensão de meu ponto, pois eu uso tex mais grosso, 288, trabalhei com a fio poliprotileno. O vermelho e o amarelo, você vai precisar para bico, gogó, a cor e o fio, você vai usar aí da sua preferência. Pra você trabalhar com fio poliprotileno, você também precisa do nosso amigo isqueiro. Precisa também, aqui eu utilizei a cola quente, também utilizei aqui uma agulha de costura, que é a número 7. Pra mim fazer esse lacinho aqui, decoração, fica a seu critério, tá? Cada um usa aí o material que tiver. Aqui tem 22 centímetros, 30 centímetros, mais ou menos, tá? Mas aí vai depender de como, se você aumentar, né? Você vai gastar um pouquinho a mais que eu. Um parzinho de olhos, e é isso. Então, sem mais delongas, bora que bora! Vem comigo! Vamos fazer juntas mais uma peça aqui do nosso canal Crochê da Vã. Já deixa aquele joinha pra mim. Olha, bonitas e bonitos, nós vamos estar iniciando pelo nosso anelzinho mágico, ó. Vou segurar esse fiozinho que vem aqui do meu cone, vou jogar esse pra cá, e vou manter esse fiozinho aqui. Vou introduzir minha agulha, vou buscar o meu fio, ó. Vou segurar, e vou travar. Travei com ponto baixo. Vou subir uma, duas, duas correntinhas. Vou laçar minha agulha, vou entrar aqui dentro. Vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Contando com as nossas correntinhas, eu vou precisar aqui de um total de doze, doze pontos altos. Então, vou fazer mais um, e vou conferir, tá, gente? O crochê a gente deve tá sempre conferindo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze pontinhos altos a contar daquela correntinha. Vou dar uma puxadinha aqui, ó. E agora a gente vai tá fechando bem aqui, no pezinho do nosso primeiro ponto alto, aonde é as nossas correntinhas. Vou fazer aqui, uma, duas, três correntinhas. Vou laçar minha agulha, vou vir no meu próximo ponto de base, depois a gente termina, fecha aquele ali, o primeiro. E vou fazer um, e dois. Pontinhos altos nessa base. Vou laçar minha agulha, vou vir no meu próximo ponto alto, e vou fazer um, e dois. Vou laçar novamente, vou vir no meu próximo ponto, e vou fazer um, e dois. Pontos altos. Agora, a nossa repetição será a seguinte. Pra cada ponto de base, nós vamos tá fazendo dois pontinhos altos por toda a volta. Vou fazer o meu aqui, e eu volto com você no final dessa carreira. Olha, bonitas e bonitos, fiquei aqui, ó, com dois pontinhos altos pra cada ponto da minha base. Vou laçar minha agulha, vou vir aqui, ó, no pezinho da onde a gente tem aquelas correntinhas que a gente iniciou o trabalho, e vou fazer o meu último pontinho alto. Fiz o meu ponto alto, eu vou fechar aqui, ó, no pezinho do meu ponto com ponto baixíssimo. Fechei com baixíssimo, eu já posso dar uma puxadinha aqui também, ó. Agora, eu vou subir aqui uma, duas correntinhas. Vou vir no meu próximo ponto, vou laçar minha agulha, e vou começar a trabalhar agora aqui meio ponto alto. Meio ponto alto a gente laça e tira todo mundo de uma vez. Laça, vai no próximo ponto, fecha todo mundo de uma vez. laço, vou no próximo ponto, e vou fazer outro meio ponto alto. Vou laçar novamente, meio ponto alto. Vou laçar novamente, meio ponto alto. Vou trabalhar aqui, pra cada ponto da minha base, meio ponto alto. Por toda a volta, será essa repetição. Agora, a gente não tem mais aumentos, porém, é meio ponto alto, laça, busca o fio, passa por dentro de todos. Vou fazer o meu aqui, quando eu tiver aqui, eu volto com você. Olha, bonitas e bonitos, cheguei aqui no final da minha carreira. Aqui, nós trabalhamos meio ponto alto pra cada ponto de base, sem aumento, ela vai virar assim mesmo, tá? Vou vir aqui, ó, no pezinho do meu primeiro pontinho, aonde a gente iniciou com a correntinha, e vou fechar com baixíssimo. Fechei com baixíssimo, eu vou subir uma, duas correntinhas. Vou laçar minha agulha, vou vir no meu próximo pontinho, e vou trabalhar meio ponto alto. Vou laçar minha agulha, vou vir no meu próximo ponto, meio ponto alto. Vou laçar minha agulha, vou vir no meu próximo ponto, meio ponto alto. Vou laçar novamente, meio ponto alto. Nós vamos estar trabalhando aqui, pra cada pontinho de base, meio ponto alto. Se você achar que você vai se perder, você pode estar colocando um pedacinho de fio pra marcar, tá? Vou laçar, vou vir no meu próximo ponto alto. Meio ponto alto. Vamos trabalhar somente meio ponto alto, por quantas carreiras? Nós já temos uma, duas. Eu vou trabalhar um total aqui, dessas carreiras de meio ponto alto. A gente não tá contando essas duas iniciais aqui, tá? Então, vamos trabalhar um total de dez carreirinhas, certo? E eu volto com você, quando as minhas dez carreirinhas de meio ponto alto estiverem prontas. Chegou aqui, você fecha com um pontinho baixíssimo, sobe as duas correntinhas, dá início da mesma forma. Então, vou fazer o meu aqui, a gente se encontra quando as minhas dez estiverem prontas. Olha, bonitas e bonitos, trabalhei aqui um total um total de dez carreirinhas. Ó, vou só dar uma conferida aqui com você. Depois dessa primeira, fizemos a segunda de aumentos, e depois a gente veio trabalhando meio ponto alto. Fiz aqui um ponto, um ponto baixo, uma correntinha, vou subir mais uma correntinha, vou laçar minha agulha, vou vir no meu próximo pontinho, ponto alto. Vou laçar minha agulha, vou vir no meu próximo ponto, ponto alto. Vou laçar novamente, ponto alto. Novamente, ponto alto. De novo, ponto alto. Mais um ponto alto. Nós vamos ficar aqui com um total de dez pontinhos. Dois, quatro, seis, sete. Oito. Nove. Contando com essas correntinhas, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos. Fiz os meus dez pontos altos, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou virar o meu trabalho, novamente, eu vou trabalhar aqui um ponto alto pra cada ponto de base. Laço o fio, vai no próximo ponto, ponto alto. Próximo pontinho de base, ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. Próximo pontinho, ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. De novo, nós vamos ficar com dez pontos altos, certo? Aqui, esse último, cuida porque ele é correntinha, então, você pode se perder. Vou subir uma, duas. Agora, eu vou subir com duas. Vou fazer mais uma carreirinha aqui com a mesma repetição e volto com você. Olha, bonitas e bonitos. Depois dessa carreira aqui, ó, que a gente terminou, nós ficamos com um, dois, três. Três carreirinhas, somente ponto alto. Você vai ter que se certificar aí se a sua aqui, ó, vai dar pra você estar prendendo aqui, tá? E por acaso você esteja aproveitando aí uma sobrinha de fio de barbante, com certeza vai dar menos correntinhas, é, menos pontinhos altos, certo? Agora, eu vou tá cortando esse fio aqui, também vou deixar um pedaço, é, mais ou menos de uns cinquenta, sessenta centímetros, tá? Pra gente depois dar continuidade aqui nesta cabeça. Certo? Aqui a gente vai começar agora a trabalhar esta parte aqui. Olha, bonitas e bonitos. Eu peguei aqui essa argola, você pode usar a argola que você tiver aí à mão, a minha tem onze centímetros, tá? Pode aproveitar aí a ideia da reciclagem também, que dá super certo. O que que nós vamos fazer agora? Agora, a nossa repetição do nosso trabalho é bem facinho esse trabalho, tá, gente? Se você ainda não viu a nossa playlist galinha, bora conferir, que eu tenho certeza que você vai gostar se você estiver acompanhando esse trabalho. Vai estar aí na descrição desse vídeo, ó, dei um nozinho, lembre-se sempre que você for trabalhar com a poliprotileno, esse nozinho aqui é só pra gente tá conduzindo o nosso fio, tá? Por quê? Ele não fica totalmente arrematado, mas é legal também se a gente conseguir vir interlaçando ele aqui entre o ponto, que também dá certo, mas é necessário se sobrar qualquer pontinha, a gente tá selando com o isqueiro. Ó, fiz um pontinho baixo, vou laçar minha agulha, ó, porque ele desliza muito, então, é muito difícil você conseguir segurá-lo aqui, ó. Fiz um ponto baixo alongado, vou fazer uma correntinha, vou laçar, vou fazer um ponto alto alongado, né? Ponto baixo, baixo, não, perdão. Uma correntinha, vou laçar novamente e vou buscar o meu fio. Ponto, meio, ponto alto, meu pai do céu. E uma correntinha. Fiz o ponto, terminei o ponto, uma correntinha. Vou laçar novamente, vou buscar o meu fio e vou tirar todo mundo, ó. uma correntinha. E aí, gente, como é uma repetição, né? Você vai fazer o pontinho, uma correntinha, o pontinho, uma correntinha, o pontinho, uma correntinha, por toda a volta. Aí, pra você ver que tá legal, não pode ter esses espaços aqui que o nosso trabalho vai ficar feio, certo? A gente vai fazer isso aqui por toda a nossa volta, sempre que você for fazendo, você vai se certificando que está ficando totalmente preenchido, para ficar legal aí o seu trabalho. Então, vou fazer os meus pontos aqui e eu volto com você já no final pra gente dar continuidade aqui no nosso trabalho. Então, bora lá! Olha, bonitas e bonitos, tô chegando aqui no final do meu trabalho. aqui nós não vamos fechar, mas também a gente não vai deixar assim, ó, sobrando igual tá o meu aqui, a gente vai dar uma encostadinha aqui pra ficar um pouco melhor e vou deixar sobrar esse espacinho aqui, tá? Não tem necessidade de tá trabalhando ali. terminei aqui o meu pontinho, eu vou subir uma duas vou virar três quatro vou laçar a minha agulha vou vir no mesmo pontinho ponto alto vou fazer uma correntinha vou pular um dois vou vir aqui, ó em qualquer correntinha aqui aí é distanciamento você vai ver aí vou fazer uma correntinha vou laçar a minha agulha vou vir aqui, ó pulei dois pontinhos de base tá? veja se com uma correntinha o seu pontinho vai ficar bacana faça um ponto alto fiz o meu ponto alto eu vou fazer uma correntinha laço o fio vou vir no mesmo lugar ponto alto vou fazer novamente uma correntinha vou pular um dois vou vir no meu terceiro pontinho baixo uma correntinha fiz a minha correntinha eu já laço o meu fio pulo dois de base vou em cima dessa correntinha que a gente tava trabalhando, né? um pontinho e uma correntinha fiz um ponto alto vou fazer uma correntinha vou laçar o meu fio vou vir no mesmo lugar pontinho alto vou fazer uma correntinha vou pular dois de base ponto baixo fiz o meu ponto baixo ó, perceba se pro seu ponto dá certo uma correntinha se você acha que deve pular menos na extensão do teu ponto é uma a minha é outra certo? uma, duas mas eu não te aconselho a fazer muito juntinho não tá? porque a gente ainda vai trabalhar mais uma carreirinha fiz o meu ponto alto uma correntinha volto no mesmo espacinho ponto alto uma correntinha vou pular dois vou vindo aqui na minha terceira correntinha ponto baixo então assim eu vou trabalhar por toda a minha volta vai ficando assim eu volto com você olha bonitas e bonitos trabalhei o meu aqui por toda a volta chegamos aqui ó bem no final fiz uma correntinha vai sobrar dois pra gente terminar a gente tem que terminar com a mesma coisa que a gente iniciou aqui ó certo? então eu vou fazer o meu último pontinho V bem aqui no meu penúltimo ponto da minha base um ponto alto uma correntinha laço o meu fio ponto alto vou encerrar aqui esta carreira vou cortar o meu fio vou fazer uma correntinha e vou estacionar ele aqui certo? olha só como fica bacaninha olha mas a gente ainda vai dar mais uma voltinha aqui tá? agora nós vamos fazer ó esse espacinho meu aqui que a gente deixou ó ele vai dar tranquilo aqui certo? pra gente trabalhar a galinha e tudo mais mas agora a gente vai fazer o nosso chapéuzinho né? soltei uma galinha aí com chapéu foi o pessoal gostou muito então vou repetir ela aqui vou fazer um anelzinho mágico a mesma coisa que a gente fez ali na cabeça fiz uma bolinha vou travar o meu fio aqui vou subir uma duas duas correntinhas vou laçar minha agulha vou fazer um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez e onze vamos conferir aqui porque eu preciso de doze pontinhos altos né? vamos contar com a nossa correntinha então eu tenho um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze não se perca que você é minha amiga que é iniciante aí na arte do crochê ó vou puxar esse fiozinho e agora eu vou prender ele bem aqui ó no pezinho do meu primeiro pontinho alto aonde as correntinhas que a gente iniciou o nosso trabalho vou fazer um baixíssimo fiz o baixíssimo eu vou subir uma duas três agora eu subi com três vou laçar minha agulha vou vir no meu próximo ponto de base ponto alto vou laçar minha agulha vou vir no meu próximo ponto e vou fazer um e dois pontinhos altos vou laçar minha agulha vou vir no meu próximo ponto vou fazer um e dois vou fazer agora dois pontos altos pra cada ponto de base e eu volto com você olha bonitas e bonitos fiz toda a minha volta dois pontinhos altos pra cada ponto de base vou laçar minha agulha vou vir aqui ó no pezinho daquelas correntinhas e vou fazer mais um pontinho alto e vou fechar agora em cima do meu ponto alto não vai ser nas correntinhas como se a gente estivesse ignorando aqui esse primeiro ponto que a gente sobe com a correntinha ó agora eu vou cortar o meu fio vou virar aqui só pra gente fazer o nosso arremate ó o meu fio enroscou aqui tá gente pra ajudar a aula a ficar mais rápida né a gente tá na luta do barulho por favor deixe seu joinha o seu comentário pois isso você vai estar ajudando aí muito aqui no nosso canal ó vou passar por dentro aqui ó vou fechar ele bem fechadinho o máximo que eu conseguir e vou vir trançando ele aqui tá você que tá trabalhando aí com a poliprotileno este é o arremate perfeito para o seu trabalho não ter problema de desmanchar a frente aí tá ó vou cortar o meu fiozinho vou selar com o meu amigo isqueiro e vou voltar a trabalhar aqui ó aqui eu vou trabalhar por cima desse fio mas se ele ficar sobrando aqui depois eu vou fazer o arremate só não vou colar não vou selar agora pra não dificultar aqui a hora do tecer aí eu vou pegar esse fiozinho aqui pra me fazer um detalhe no meu chapéuzinho ó vou introduzir minha agulha prendam do modo que vocês estão acostumados tá gente vou fazer um nozinho mas também vou tentar esconder aqui mesmo sobrando ali se sobrar eu tenho que queimar vou introduzir minha agulha vou fazer um pontinho ponto baixo fiz um ponto baixo eu vou subir uma correntinha vou vir no meu próximo pontinho ponto baixo próximo pontinho ponto baixo próximo pontinho ponto baixo próximo pontinho ponto baixo essa nossa carreira não terámos mais aumentos tá olha o meu fio aqui querendo entrar que maravilha vou fazer só ponto baixo e eu volto com você no final da carreira então bora lá só ponto baixo pra cada ponto de baixo olha bonitas e bonito cheguei aqui no final da minha carreira ó vou prender o meu pontinho aqui aonde eu iniciei que eu fiz duas correntinhas novamente eu vou cortar o meu fio e vou fazer aqui mais uma carreira com o meu fiozinho branco pra ficar bem charmoso esse olha gente que eu disse de sobrar ó a gente vem selando vamos ver até onde que a gente consegue esconder ó já prendeu agora eu vou trabalhar novamente com branco prendam aí eu não gosto de prender no mesmo lugar que eu fiz o meu arremate não pra não ficar muito arremate em um lugar só é mesmo que a gente faça um arremate bacana meu pai do céu introduzi minha agulha vou tentar esconder esse aqui também ponto baixo vou subir uma duas três quatro correntinhas vou laçar minha agulha vou vir no meu próximo ponto pontinho alto uma correntinha laço fio vou no próximo pontinho ponto alto uma correntinha vou no meu próximo pontinho ponto alto uma correntinha laço fio vou no meu próximo pontinho ponto alto. Uma correntinha, laço o fio, próximo pontinho, ponto alto. Uma correntinha, laço o fio, vou no meu próximo pontinho, ponto alto. Vou fazer o meu aqui, por toda a volta, e eu volto com você no final desta carreira. Olha, bonitas e bonitos, estão chegando aqui no final do meu trabalho. Um ponto alto, uma correntinha, vou laçar o meu fio, vou fazer esse último pontinho aqui, ó. Ele fica bem escondidinho, mas ele pode deixar o seu trabalho aberto. Um ponto alto, uma correntinha, vou vir aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Vai sobrar uma, porque a gente fez quatro, lembra? Ó, fechei. Vou cortar novamente, gente, quem quiser trabalhar com a mesma cor, tá? Não tem problema, não dá nada. Ó, vou dar uma escondidinha nesse fiozinho aqui, porque como eu vou trabalhar outra carreira, de repente, ele já fica aqui escondidinho, ó, se ele não desfiar pra ajudar, né? Já prendi aqui a minha outra cor, que eu quero dar acabamento aqui no meu chapéuzinho. Amarrei, vou fazer um ponto baixo, vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou voltar aqui, ó, no pezinho do meu ponto baixo, prender com ponto baixo. Vou prender no meu próximo espacinho com ponto baixo. baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou laçar, vou vir aqui nesse pontinho baixo, prender com ponto baixo. Vou vim pro meu próximo ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Olha aí. Ponto baixo. Prendi com ponto baixo, vou vir no meu próximo espacinho, trabalhar um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, vou subir uma, duas, três correntinhas. Volta aqui, ponto baixo. Você que está trabalhando aí, né, de repente, você tem uma sobra de barbante, fio número quatro, número seis, né? Vai depender aí, né? Porque aí eu sempre dou a dica. Vamos aproveitar o que nós temos a mão? Vamos brincar com as nossas sobrinhas, com as nossas ideias? Se você tiver aproveitando aí a sua sobrinha, você cuida aqui, tá? De repente, pra você não vai rolar aqui trabalhar todos os pontinhos na beiradinha. Vai ficar muito grosseiro. Mas, com fio fino, né, fio poliprotileno, de repente, até o número quatro, fica bacana. Então, vou terminar o meu aqui, eu volto com você no final desta carreira. Então, bora lá. Picozinho pra cada espacinho. Bonitas e bonitos, cheguei aqui no final do meu trabalho, ó. Prendi com ponto baixo. Aqui, eu não vou fazer outro picozinho, tá? Já vou introduzir minha agulha e vou fechar o meu trabalho, ó. Certo? Aí, agora, a gente vai fazer aqueles arrematezinhos, né? Confira o seu aí, ó. Tá? É a mesma coisa pra quem tá trabalhando com a poliprotileno, ó. Quem aproveitou, assim, em cima do trabalho. Pra tá... Trabalhando o pontinho, né? O que foi sobrando, ó. Outra dica, gente, quem for costurar isso aqui, deixa fio maior, tá? Porque a van não é da costura. A van é da cola quente. Ou... Da cola comum, tá, gente? Tem hora que eu esqueço que eu tô gravando. E aí, eu converso como se eu estivesse conversando com meus amigos aqui. Mas, na verdade, vocês são meus amigos, faz parte da minha vida, né? Olha só que bacana. Já tá pronto mais uma parte aqui da nossa cocó. Bora. Olha, bonitas e bonitos. Estou aqui com esse... É... Não sei como é que você chama aí na sua região. Enchimento. Não sei que é lá do silicone. E tem isso aqui. Gente, eu sempre falo aí pra minhas inscritos, né? Pra guardar essas sobrinhas, ó. Se tem sobrinha, sinal porque a gente trabalhou. Então, essas sobrinhas, elas também ajudam a gente a fazer o nosso enchimento. Eu gosto de tá misturando, tipo, a outra galinha que eu fiz, ela era branca. Então, eu não pude colocar tanto. Mas aí, ó. O que que a gente faz? Já é uma sobrinha, a gente mistura junto assim, ó. Né? Esse pedacinho que não serve pra mais nada, ó. Que a gente acha que não serve pra mais nada. Embolha ele aqui. Embolha ele, é ótimo, né? Você já deve ter feito aí o seu arremate. Que a van aqui não fez, não. Né? Aqui a gente vai gravando rapidinho. Mas aí, na casa de vocês, vocês fazem aí bem... Com mais tranquilidade. Mas aqui tem que arrematar, tá, gente? A cabecinha dela aqui. Mas isso aqui também é uma peça que não vai ficar aí lavando todo dia, né? Ó. E aí, a gente vai preenchendo. Não dá pra falar assim pra você. Coloca 100 gramas. Coloca não sei quantas gramas. Não tem jeito. O ideal é você sentir que ela tá durinha. Aí, ó. Só isso aqui. Eu vou ficar aqui o resto do dia catando enchimento, né? Então, a gente vai sempre tá misturando, ó. Esse fiozinho aqui. Que é sobrinha, né? Ó. Misturo, que ele também, eu acho que ele também, né? Isso aqui funciona comigo, tá, gente? Eu gosto de tá trazendo todas as minhas dicas aí que eu uso nos meus trabalhos. Quando eu faço o videoaula, ó. Ó. Tá durinha. Certo? Aí, aqui, eu vou ver qual vai ser a parte melhor aqui pra mim tá aprendendo aqui. Tipo, parte melhor, né? Vamos dizer assim, o seu crochê ficou demarcado. Ó, gente, tem que ficar durinha mesmo. Ó, a minha aqui tá ótima. Ó, se eu achar que eu tenho que colocar mais, na hora da costura aqui, vai me dizer. Ó. Porque esta parte será a nossa parte da frente, tá? Então, você vai ver aí, ó. Tá marcado aqui? Você vai virar. Porque aqui também vai entrar o detalhe. Então, não vai ter perigo de você ficar com o crochê feio aparecendo. Mas, faça sempre os seus arremates bem feitinho. Eu já estou aqui com a minha agulhinha, ó. Número 7 de costura. Número 7 é perfeita, tá, gente? Porque ela passa o fio poliprotileno, ela passa aí a outra agulha de, como é que se diz? A outra linha também, ó. Aqui o meu já tá arrematado. Vou passar pra frente. Mas, você vai ver aí, se essa outra parte pro outro lado tá melhor pra você. Veja aí o seu lado aí, o seu ângulo melhor. Aí, aqui, nós vamos fazer uma costurinha. Uma costurinha bem basiquinha, tá? Ó. Introduzi minha agulha. Eu vou costurar. E eu vou tá passando por cada pontinho aqui, ó. Parte de cima, parte de baixo. Parte de cima, parte de baixo. Parte de cima, parte de baixo. Então, eu vou costurar o meu aqui, pra não ficar uma repetição, né? E eu volto com você pra gente dar continuidade aqui no nosso trabalho. Olha, bonitas e bonitos. Está presa aqui a minha cabeça, ó. Paralisada aqui esse fio. Vou deixar ele aqui paralisado. Agora, eu vou voltar a trabalhar aqui de novo. Nessa argola, ó. O que eu disse pra vocês das sobrinhas. Gente, não joga isso fora. Quem não sabe colar, eu falo por mim que eu não sei colar. Com o fio de seda. Até preciso aprender melhor. Eu sei, mas o meu ainda não fica assim. Perfeito. Quem tem essa dinâmica aí, ó. Pode deixar sobrar também aí, né? Sobrou. Já faz isso. Eu gosto de juntar pra gente fazer esses enchimentos. Peso de porta, chaveirinhos, várias ideias. Ó. Prendi o meu outro fiozinho aqui, que é da cor da minha cabeça. Com amarradinho. Fiz um amarrado. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou voltar aqui. No pezinho do meu pontinho. Fiz um ponto baixo. Vou prender aqui novamente com um ponto baixo. Uma correntinha. Vou vir pra cá, ó. Pra aquele pontinho baixo da carreira anterior. Prender com um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha. Eu já ia laçar. Vou entrar aqui dentro do meu espaço, do meu pontinho V. E vou trabalhar um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou voltar aqui, ó. No meu pezinho. E vou prender com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha. Vou trabalhar agora aqui em cima do meu pontinho baixo da carreira anterior. Com ponto baixo. Uma correntinha. Já vou vir pra cá. E vou trabalhar o meu picô. Picô de três correntinhas. Então, vou fazer os meus aqui. E eu volto com você no final da nossa carreira. Olha, bonitas e bonitos. Estou chegando aqui no final do meu trabalho, ó. Aqui eu vou fazer meu último pontinho picô. Ó. Ponto baixo. Duas, três correntinhas. Vou voltar aqui. Vou fechar um picô. Vou voltar no mesmo espacinho. Ponto baixo. Aí, gente. Vocês estão vendo, né? Que a de vocês também eu já coloquei assim mesmo. Proposital. Pra não restar dúvidas nenhuma. E pra gente trabalhar aqui um trabalho bem bacana. Aqui, ó. Eu vou vir pra cá. Vou caminhar bem aqui nesse pontinho aqui, ó. Cá embaixo. Com o mesmo fio. Vou fazer um baixíssimo. Fiz um baixíssimo. Eu já estou aqui na altura da minha cabeça, ó. Você, agora, você tem que ter visto aí o que eu falei antes na parte anterior do nosso vídeo. A parte melhor você deixa pra gente fazer pra ficar pra frente, ó. Aqui foi as minhas emendas, certo? Então, eu tô deixando essas emendas pra trás. Ó. Eu vou introduzir minha agulha bem aqui, ó. Eu vou fazer um pontinho baixo. Uma. Duas. Duas correntinhas. Vou vir no meu próximo espacinho aqui na mesma direção. Aliás, na mesma carreira. E vou fazer um pontinho alto. Vou laçar. Vou vir no mesmo pontinho, ó. Pontinho alto. Aqueles pontinhos que nós estávamos trabalhando da carreira que a gente fez pra fazer a alça, pra gente tá prendendo ele aqui, ó. Pra gente costurar, ele vai acontecer aqui novamente, ó. Ponto alto. Ponto alto. Laço o fio, venho no próximo, pontinho alto. Laço o fio, ponto alto. Laço o fio. Eita, lelê. Ponto alto. Então, aqui, eu não vou fazer aqui dez totalmente, né, gente, ó. Mas eu já consigo ver que eu já estruturo aqui a cabeça da galinha. Daqui também vai surgir a nossa argola pra gente tá prendendo aí, ó. Ó. Porque também eu não deixei minha agulha solta, ó. Tá presa aqui ainda, ó. Eu vou usar ela ainda. Então, você que pega todas as dicas, né? Tem gente que olha o trabalho já. Se vai-se embora. E vai fazer. Aí, depois, fala assim, nossa, tem alguma coisa errada, né? Vou subir uma, duas correntinhas. Vou laçar. Vou trabalhar aqui ponto alto sobre cada pontinho da minha base aqui, ó. Ponto alto, ponto alto, ponto alto, ponto alto. Isso aqui o pessoal sempre chama de chinelinho, né? Tem gente que vai falar assim, por que que não fez antes? Gente, aqui, se você for fazer antes, você pode tirar uma cabeça de galinha muito gorda, que não fica bacana, tá? E aí, você também tem que se ligar nisso aqui, ó. Ó. Se a gente fizer uma coisa muito, muito longa aqui, na hora que a gente for colocar pra pendurar, porque isso aqui vai pendurar, o nosso chapéu vai ficar inútil aqui, tá? Esse meu chapéuzinho vai ficar de ladinho. Então, eu vou trabalhar aqui mais duas carreirinhas, tá? E eu volto com você. Duas carreirinhas de ponto alto. Olha, bonitas e bonitos. Então, nós ficamos com um total aqui de quatro carreirinhas, tá? Aí, aqui, ó. Eu vou prender ele aqui. Não quero prender. Pode costurar, pode tá colando, mas isso aqui vai estruturar melhor a cabeça. Gente, eu gosto de fazer peças que elas sejam útil e vendável. Não adianta vir aqui só pra poder gravar videoaula, né? Pra ter conteúdo no canal e fazer uma coisa que não funciona. Prendi aqui com um pontinho baixo, ó. Daqui mesmo, eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Pra quem está trabalhando com o fio poliprotileno, tá? Aí, se você tá trabalhando com outro fiozinho, é legal que você veja aí, né? Pra não ficar muita coisa, ó. Fiz as minhas correntinhas, ó. Aqui, eu já vou prender na mesma altura, ó. Certifique-se, tá? Que você tá na mesma altura. Com o baixíssimo aqui, ó. Pra ficar tudo centralizado, ó. Porque aqui, na hora que a gente colocar o ponto baixíssimo, quando a gente colocar o nosso chapéuzinho, ele não vai atrapalhar e ele vai aparecer na hora, ó. Ele não vai atrapalhar ali na hora que você pendura. E também não vai atrapalhar, ó. Você pode colar, né? Pra ficar mais fácil ainda, porque é o que a Avon vai fazer, vai ser colado, tá? Então, aqui, essa parte aqui, ó. Tá preparada. E aí, a gente pode cortar o nosso fiozinho. Fazer o nosso arremate. Ai, gente, eu fico tentando fazer a aula, ficar mais lenta. Aliás, mais lenta é ótimo, né? Menor, mas não consigo. Porque eu quero explicar, explicar, explicar. Você que faz crochê há muito tempo, paciência. Se você ainda não tá inscrito aqui no nosso canal, gente. Por favor, me ajude a crescer aqui no YouTube, ó. E sobrou um fiozinho. Essa parte aqui, não vai ficar aquele negócio, é, caído pro lado, né? Que às vezes a gente faz um, dependendo do porta-papel que você faz. Porta-papel. Porta-pano de prato que você faz. Se você não estruturar ele direitinho atrás, ele não fica bacana na parede. Ele cai pra frente, não fica legal, ó. Tá firme. Tudo firme, ó. Pode correr pra limpar. E com a poliprotileno, com a escovinha no lugar, você já limpa ela. Então, eu vou pegar meus outros fios ali pra gente dar continuidade. Bonitas e bonitos. Olha só. Tudo preparado por aqui. Agora, a gente vai começar a trabalhar o nosso gogó e o nosso biquinho, certo? Vamos começar aqui? Olha, antes de você iniciar, é legal também você fazer isso aqui, ó. Ó. Veja que a nossa argolinha, ela não vai atrapalhar, ó. Quando fizer isso. Mas a gente vai colar. Então, aí que não vai atrapalhar mesmo, ó. Pode vir pra lá, quando pode vir pra cá. Certo? E aí, eu vou tá prendendo o meu fiozinho aqui, ó. Na mesma direção do meio, tá? Ó. Essa direção. Prendi um pouquinho, abaixo aqui. Pouca coisa. Prendi aqui. Vamos contar aqui pra ficar mais fácil. Uma, duas, três. Tô contando as duas primeiras carreiras. Quatro, cinco, seis. Na sétima carreirinha aqui, nós vamos tá prendendo o nosso gogó. Vou buscar o meu fiozinho aqui. É ruim de pegar, mas nós pegamos, tá? Aí, eu vou ainda cismar de prender isso na hora de gravar, né? Mas essas coisas é bom acontecer pra você ver que é fácil, é bonito. Dá trabalho, mas fica show de bola. Prendi com ponto baixo. Vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou voltar aqui, ó. No mesmo lugar, prender com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou voltar aqui. No mesmo lugar, ponto baixo. Fechamos aqui o nosso gogó. Vou fazer mais um pontinho baixo aqui, ó. Entrelaçado os dois. Certo? Vou cortar o meu fio. E vou passar por dentro. E a gente também tem que fazer o nosso arremate. Aí, pra ficar bacana, você traz esse fio pra dentro aqui, ó. Esconde. Quando for selar, ó. Já vai ficar melhorzinho. E tem que abrir aqui pra baixo. Certo, ó. Esse próprio fiozinho aqui, ele já ajuda também. Dá estrutura aqui pro seu gogózinho, ó. Aí, você dá uma seladinha. E dá uma viradinha. Agora, nós vamos prender o amarelo. Mas, eu vou aprender fora do vídeo. Olha, bonitas e bonitos. Prendi acima aqui do meu gogó. Aqui. Já amarrei. Vou buscar o meu fio. Vou fazer um pontinho baixo. Fiz um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou laçar, vou voltar no mesmo lugar. Ponto alto sem fechar. Vou laçar. Vou vir no mesmo lugar. Pontinho alto sem fechar. Tô com três argolinhas aqui na minha agulha. Vou laçar. Vou vir no mesmo lugar. Vou passar por dois. Fiquei com uma, duas, três, quatro argolinhas aqui. Vou laçar novamente e vou passar por dentro de todos. Vou fazer uma correntinha. Já posso cortar o nosso fiozinho. E fazer o meu arremate. Gente, arremate sempre da mesma forma. Sobrou o fiozinho aqui? Vem com o seu isqueiro. Pra ficar legal, ó. Meu biquinho aqui sempre fica bem levantadinho. Eu gosto, né? As clientes gostam, ó. Agora nós vamos colar. O que nós vamos colar primeiro? Ó. Chapeuzinho. Chapeuzinho, se você colocar ele, ó. Você pode colocar, colar ele e colocar a argolinha pra trás. Eu vou fazer isso, tá? Pra mim não ter problema. E já fica com o trabalho sem... Ó, pra frente. Mas não pode esquecer que... Aqui ainda a gente vai colocar o nosso olhinho. Então, tem que fazer isso, ó. Com a cola quente você consegue modelar melhor. Eu acho, né? Aí a gente já vem com o nosso olhinho, tá? Olha bonitas e bonitos. Eu cortei aqui 20... É, 30 centímetros de fita. Selei as pontinhas, tá? Isso aqui também é opcional. Mas se você colocar e colocar bem apertadinho... Também ajuda mais ainda a estruturar a tua cabeça. Aqui, gente, eu não sou muito bacana pra fazer lacinho, não. Mas aí na casa de vocês, vocês façam melhor, tá? Com cautela. Coloquem o laço que vocês quiserem, opcional, meu pai do céu. Eu gostaria de ter uma fita aqui mais fina. Mas as cores que eu tenho ali não combina aqui com essa cor que eu utilizei hoje. Aí, pra combinar com o detalhe do chapéuzinho, com o detalhezinho dela, eu preferi colocar uma vermelhinha, né? Mas depois eu vou ajeitar aqui. Vou continuar a selar aqui, ó. Sem medo. Gente, veja aqui. Aonde você vai pendurar, ó. O chapéuzinho não vai te atrapalhar. Você vai fazer isso. A peça vai ficar funcional, né? E a minha agulha continua aqui. Por que que ela continua aqui? Porque eu ainda vou fazer mais uma costurinha aqui, ó. Pra me estruturar mais ainda a minha cabeça, se eu achar que está... É... Tonta, tá? Mas isso aqui é a seu critério, ó. Aí... Chega no final do trabalho, é o mesmo arremate, certo? Corta o fio. Vou pedir pra você que ficou comigo aqui até o final, que ainda não se inscreveu. Gente, por favor, me ajude a crescer aqui no YouTube. Curte, comenta, compartilha se você fizer alguma peça aqui pelo nosso canal. Me marca aí nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz em estar repostando o seu trabalho. E também você vai estar me ajudando. Então, pra você que ficou comigo aqui até o final, meu muito obrigado. Que Deus te abençoe grandiosamente. Fiquem todos vocês na Santa Paz de Cristo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!